Oi gente, eu sou a Gil Brandão, hoje estou em Maceió com a nova geração da Ford Ranger na versão de entrada XL voltada para o trabalho. Essa versão mais barata está sendo oferecida durante todo o mês de fevereiro com 8% de desconto para CNPJ e produtor rural. Ou seja, a Ranger XL é oferecida hoje por R$ 220.790,00. Também tem desconto na segunda versão do catálogo, a XLS 4x2 Diesel, que está sendo vendida com desconto de R$ 234.990,00. Cai para R$ 219.990,00. Condição especial para as versões de entrada. A XL de trabalho e a XLS mais voltada para quem roda na cidade e não precisa da tração 4x4. Vem fazer o test drive na Ford Gama em Maceió. Vem fechar negócio que oportunidade como essa não se perde. Eis aqui a versão de entrada voltada para trabalho da nova geração da Ford Ranger. Sucesso de vendas. Desde que essa nova geração desembarcou nas lojas, a nova Ranger subiu no ranking de vendas. É atualmente a vice-líder, ficando atrás apenas da Toyota Hilux, que permanece na liderança. Mesmo assim, vou dizer para você, sem medo de ser feliz. Faz o test drive. A nova Ranger ganha da Hilux em todos os quesitos. É melhor e mais barata. E já começa a vencer a disputa nessa versão de entrada XL, que chega para atender super bem aos frotistas, empresa, CNPJ, produtor rural, oferecida sempre com desconto. Esse mês tem condição especial na Ford Gama em Maceió. Querendo você ter uma opção mais de cidade, a XLS, ambas com praticamente o mesmo preço, se diferenciando no perfil. A XL de trabalho, a XLS mais para a cidade. Essa picape é campeã de vendas porque evoluiu muito no visual, na tecnologia e sai recheada de equipamentos, desde a versão de entrada. Por isso, a XL de entrada é boa pedida. Sabe o que eu acho legal das versões de entrada? Esse visual mais simples, mas com cara de picape, mais bruta, com os acabamentos estéticos escurecidos, sem muitos mimos, sem muita frescura, mas guerreira parruda. Essa versão de entrada traz a iluminação halógena, já traz de série a luz de posição. Vou destacar para vocês, a XLS, que é a segunda do catálogo, já traz farol 100% LED, exceto a luz de neblina, que na XLS continua sendo halógena. Toda a dianteira da XL tem o acabamento no preto simples, com destaque para o oval azul da Ford. Notem que a assinatura estética de design é comum, tanto na Ranger, quanto na menor Maverick, quanto na maior F-150. A F-150 que é a picape mais vendida do mundo há mais de 40 anos. Ou seja, nessa nova geração, as três picapes têm uma identidade visual muito próxima, se diferenciando mais pelo tamanho. Quero destacar para vocês o vão livre de 23,5 cm, de altura livre em relação ao solo. A nova Ranger tem a maior bitola da categoria e também o maior entre-eixos do segmento. São 3,27 m entre os eixos, entregando porte e muito espaço interno. Temos um aplique preto no paralama, traz o aplique preto também na caixa de roda, com parabarro, roda simples de aço, aro 16 polegadas, com pneu 255-70. O espelho retrovisor é todo no preto, mas já traz o pisca integrado, maçaneta e simples também no preto. Querendo, você pode comprar acessório e colocar Santo Antônio. Dá uma incrementada, adesivo na lateral 4x4, na versão de entrada. A iluminação traseira também é halógena, com design vertical. Na traseira eu quero destacar os três degraus de acesso. Esse no para-choque e nas duas laterais você tem mais apoio para acessar a caçamba. Temos mais uma vez o oval da Ford em destaque, a inscrição Ranger em baixo relevo, para-choque todo no preto. Temos brake light, abertura da tampa da caçamba com chave. Temos a abertura bem leve, a tampa super prática para o dia a dia. Querendo, você pode mandar instalar um amortecedor na loja Acessório Original Ford, para você ter aquela abertura bem suave e luxuosa. Vem sem o protetor de caçamba, você pode também mandar colocar. Sai por 3.190 reais. É caro, mas é praticamente um acessório obrigatório para você não arranhar a pintura da caçamba. Dentro, essa versão já conta com seis ganchos de amarração e destaque para tomada 12 volts de série. A caçamba tem capacidade volumétrica de 1.250 litros e capacidade de carga de mais de uma tonelada. Vem comigo que a capacidade do tanque também cresceu. A nova geração traz capacidade para 80 litros e aqui ela já está habilitada para consumir o diesel B20. A Ranger também é campeã na capacidade de imersão. Você consegue atravessar trechos alagados com até 80 centímetros de água. Na linha 2024, nessa nova geração, a Ranger é vendida em seis versões de acabamento, sempre com pacote fechado. A única que tem opcional é a topo de linha. Por fora você tem os acessórios originais da marca, que você pode instalar não na fábrica, mas direto na concessionária. As versões de entrada são equipadas com um novo motor 2.0 de 170 cavalos e 40.3 kgfm de torque. Turbo diesel, que sai manual ou automático, ambos de seis marchas. As versões mais caras, topo de linha, as mais equipadas, contam com um motor super potente. Referência na categoria UV6, que entrega mais de 250 cavalos de potência e 61 kgfm de torque. Essas versões V6 são acopladas a uma transmissão automática de 10 marchas e você tem tanto a opção da tração 4x2 na versão XLS, quanto a tração 4x4 nas demais versões. A XL vem com chave canivete, logo Ford, detalhe cromado, traves de abertura, fechamento e acionamento da buzina. Mantendo o botão pressionado, ela traz sim a abertura global de todos os vidros. Olha só que legal já na versão de entrada. Dê um toquinho, fecha tudo! Tá gostando do vídeo? Se tá gostando, deixa o like. Não esquece o meu joinha. Deixa o like pra toda a equipe que faz o canal Mundo Sobre Rodas. Se você é novo por aqui, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Badala o sininho de notificações, não esquece. Ou faz melhor, vai lá em cima e digita youtube.com.br Aqui tem vídeo novo toda semana. E eu sempre carimbo o selo de qualidade Gil Brandão, com muita informação, muita dica e muito detalhe. Só se arrepende da compra, quem compra é mal informado. Ficou com alguma dúvida? Me escreve aqui embaixo nos comentários ou nos directs do Instagram. Lá no Insta eu tô sempre online, no meu perfil Gil Brandão, oficial, Gil com U, a primeira e única. Se tem dúvida de carro, quer uma dica, quer um conselho, me manda um direct. Tô também no Twitter, no TikTok e na fanpage. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo várias informações importantes. Eu recomendo dar uma olhada. Tem informação de versão, preço atual, paleta de cores e os principais equipamentos e também os acessórios disponíveis para a nova Ford Ranger 2024. A nova Ford Ranger 2024 traz um interior novo. A cabine foi completamente reformulada. Temos agora linhas retas, painel alto, robusto, como pede uma picape média. Nessa versão, os acabamentos são simples, mas a gente já percebe no primeiro olhar a evolução na qualidade de construção. Nós temos os encaixes muito precisos e vários materiais de cores e texturas sendo variados para agradar ao olhar. Super destaque para esse telão de 10 polegadas, colorido, sensível ao toque, com excelente qualidade de resolução, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, super completo de funcionalidades. No quesito conectividade, a Ranger provavelmente é a mais conectada da categoria. E esse item é de série na XL, ou seja, sai em todas as versões. Essa versão de entrada também se destaca pelo quadro de instrumentos 100% digital, com a tela colorida e configurável. Ou seja, temos esses dois itens tecnológicos super desejados já de série na versão de entrada. Além disso, a Ford mantém a estratégia adotada para essa nova geração de entregar mais a um custo menor. Essa versão tem um preço super competitivo, está sendo vendida nesse mês de fevereiro com desconto para CNPJ e produtor rural, ao mesmo tempo que entrega um pacote, uma lista de equipamentos mais completa, mais recheada, quando comparado com a concorrência. O topo do painel é de plástico de boa qualidade ao toque. Nesse friso frontal nós já temos uma textura diferenciada. Logo abaixo, outro friso, dessa vez pintado no cinza citilante. Nas saídas da ventilação nós temos na mesma tonalidade esse cinza brilhoso. E dentro nós temos esse design que é o mesmo da grade frontal. Temos esse detalhe de acabamento repetido também nos botões, ou seja, a equipe de design da Ford caprichou fazendo um link, uma assinatura do design interno com o acabamento externo. Olha a qualidade dessa tela. Já vou passar para vocês algumas das funções. Isso aqui é muito completo, então eu vou na home já destacar as funções de rádio, link para telefone, mídia. Aqui temos o atalho para o CarPlay. Veja o colorido dessa tela, gente! Passando para as abas laterais, você já tem os aplicativos instalados no seu telefone. Aqui em cima você volta para a home e eu sigo aqui com os atalhos de Android Auto, manual do proprietário e o sketching. Que sinceramente, eu não sei, eu acho que... Ah, é um desenhinho para você brincar, vai fazer a alegria da criançada. Lá na home, nós vemos na parte inferior da tela, aqui fixo, com fácil acesso, os atalhos digitais para o sistema de ar-condicionado. Nesse você regula a temperatura no máximo ou no mínimo e desse lado a intensidade da ventilação. Eu vou deixar aqui mais fraquinho para não fazer muito barulho na gravação. E temos aqui os desembassadores no máximo frontal e traseiro. Logo abaixo temos também as regulagens do ar-condicionado, sendo botões físicos. Quem quer o digital, vai na tela. Quem prefere o manual, tem aqui com fácil acesso para você memorizar. Desse lado temperatura, aqui desse lado a ventilação e no meio o liga e desliga e o volume da música do rádio. Essa versão XL tem duas conexões USB, uma tipo A, outra tipo C. Todas as outras versões contam com quatro USBs. Abaixo, nicho de porta-objetos de plástico, mais agradável ao toque. A versão de entrada XL traz a regulagem do volante tanto da altura quanto da profundidade. A concorrência geralmente só oferece a regulagem da altura na versão mais barata. O acabamento é simples. Logo Ford em destaque ao meio. Temos o volante de três raios com os botões multifuncionais e o vãozinho de encaixe do polegar. Olha essa direção elétrica maravilhosa. Leve para você fazer manobra e justinha para quando você estiver rodando em alta velocidade. Do lado esquerdo você acessa as funções. O computador de bordo vai passando na aba e seleciona aquela que você quer configurar. Abaixo temos mudança de música e função, comandos de telefone. Do lado esquerdo nós temos comandos de voz, volume, piloto automático convencional com limitador de velocidade. Atenção, esses dois itens são de série na versão de entrada. A concorrência não entrega na versão mais barata esses dois diferenciais. Esse quadro de instrumentos é um diferencial na categoria e a versão topo de linha traz um cluster digital ainda mais sofisticado. Mas esse aqui já atende muito bem. Nós temos digital do lado esquerdo o medidor da temperatura do motor e lá do lado direito o nível do tanque de combustível. Deixa eu já destacar a sinalização do cinto de segurança, do freio de estacionamento, aviso de porta aberta e aqui todas as informações digitais. Abaixo, odômetro, temperatura externa e autonomia, velocímetro digital. Clicou na aba, nós temos o menu com algumas funções. Vou destacar aqui viagem, trip, funções do off-road, de reboque, de áudio, configuração e manutenção do veículo. Quando você tiver na época de trocar óleo, ele avisa. Deixa eu voltar aqui. Vamos entrar no off-road para dar uma olhada. Estado do off-road, informação do motor. Voltou. Quero agora mostrar a informação trip 1, trip 2, consumo de combustível, cinto de segurança, os alertas que você pode configurar. Voltou aqui. Esse My View você pode personalizar com as informações que você acha mais importantes. Aqui dentro da viagem número 1, nós temos um resumo de quilometragem, consumo, tempo percorrido. Enfim, descendo aqui temos mais, esse aqui deve ser o consumo instantâneo. Informação do 4x4. Ou seja, muita funcionalidade na versão de entrada. Esses são outros três diferenciais da Ranger XL. Traz de série controle de estabilidade, de série bloqueio do diferencial traseiro e de série o assistente de descida. Outro diferencial, a Ranger é uma das poucas da categoria a oferecer a opção da transmissão manual de seis marchas. A grande maioria dos concorrentes só oferece a opção de transmissão automática. E note que o escalonamento é curto e silencioso, não cansa no dia a dia. Puxou, você engata ré facilmente para frente. E aqui no console central, temos o botão seletor giratório do sistema de tração 4x4. O primeiro é 4x2, 4x4 e por último o 4x4 com reduzida. Temos ainda dois porta-copos que servem de porta-objetos. As versões 2.0 são equipadas com freio de estacionamento manual. As versões V6 já contam com freio de estacionamento automático. A XL tem um apoio de braço com acabamento simples dentro. Bom espaço de porta-objetos com tomada 12 volts. O apoio de cabeça é regulável na altura e nós temos o revestimento simples de tecido nessa versão de entrada. Temos um tecido mais escuro alternando com a tonalidade de cinza mais claro. O acesso para o porta-luvas é fácil, não tem abertura suave. Ele é um van único, espaçoso e conta com iluminação interna. A Ford Ranger é a única da categoria, a vinda em série com 7 bolsas de airbag. Ponto para a Ford que subiu a régua, elevou o nível de segurança da Ranger já na versão de entrada que conta ainda com os controles de estabilidade de série e com todos os recursos de tração que também ajudam a elevar o nível de segurança. A medida que você sobe na gama de versões da Ranger, ela vai ganhando ainda mais itens de segurança. E a topo de linha traz como opcional o pacoteadas completasso de tecnologias semi-autônomas. Deveria ser item de série na top de linha, mas é opcional. Como toda boa picape, a Ranger oferece os ganchos de acesso tanto para o motorista quanto para o carona. O forro do teto é aquele padrão mais claro comum nos carros brasileiros. Atrás dos para-sóis não vem espelho de cortesia. O retrovisor interno é simples, só as versões mais caras contam com o retrovisor fotocrômico. Como destaque, essa versão já traz a iluminação interna branquinha, bem bonitinha. E temos aqui um Mimo, um porta-óculos com acabamento aveludado. A XL conta com o acendimento automático dos faróis, mais um ponto para a Ford que conta também com a regulagem de altura dos faróis e com a regulagem da iluminação interna. Abaixo nós temos a abertura do capô, temos também a regulagem de altura do banco do motorista. Essa versão não tem a regulagem de altura dos cintos dianteiros. Fica devendo uma soleira, mas você pode mandar personalizar a Ranger mesmo na versão de entrada. Tem um leque muito variado de acessórios para você mandar dar uma incrementada na concessionária. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os acessórios principais dessa versão, já com o preço atual. O painel de porta é todo no preto, mas eu gostei do visual. A parte superior traz um plástico de boa qualidade. Logo abaixo nós temos um design texturizado, apoio de braço acolchoado. Note que esse plástico é de qualidade, gente, não é aquele que risca fácil. Bom espaço de porta-objetos. A XL vem com quatro alto-falantes, as demais versões já contam com seis alto-falantes. Temos aqui o apoio, o puxador. O trinco da Ranger é diferente, igual da F-150. Pessoalmente eu gostei muito dessa novidade. Vem ainda com a trava de abertura e fechamento, detalhezinho sofisticado no acabamento. Nos demais botões nós temos o mesmo acabamento sofisticado de prata e sistema de um toque nos quatro vidros. Vem ainda com a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores e a trava de janela. Em geral, as picapes médias oferecem um banco traseiro apertado e desconfortável, o que não é o caso da nova Ranger, que tem o maior entre-eixos da categoria e, consequentemente, oferece o melhor espaço de cabine para quem viaja no banco traseiro. Notem que eu estou aqui confortável. Mesmo que eu faça uma viagem longa, eu não vou me cansar, porque esse banco tem boa inclinação. Algumas picapes, a maioria, tem esse banco verticalizado, o que prejudica muito o conforto. Ou seja, se você está preocupado com o conforto de quem vai atrás, a Ranger é a melhor opção da categoria. Para mim, sobra bastante espaço de perna. Eu tenho apenas 1,60m. Então, sobra muito na perna e sobra também na altura. Se você tiver até mais ou menos 1,80m, 1,85m, aí vai com conforto. Se você for muito grandalhão, aí já tem que comprar uma picape grande, uma pica-pona. Traz os três apoios de cabeça, os três cintos retráter de três pontos. A padronagem de tecido aqui atrás é a mesma da dianteira. O acabamento de porta na parte traseira também é o mesmo da dianteira. Essa versão de entrada não traz porta-objetos atrás dos bancos. Aqui você tem novamente o revestimento de tecido. Temos aqui bom espaço de porta-objetos. E essa versão não conta com a saída de água, com a ventilação para quem viaja atrás. Mas a partir da versão XLS, você já tem esse diferencial de conforto. Aqui embaixo nós temos mais ou menos sete dedos de túnel central. Mesmo assim, você tem boa locomoção, pelo menos no meu caso, que sou pequena. Consigo me locomover de um lado para o outro com facilidade. O forro, como eu falei, é claro, traz mais uma iluminação no salão do carro, branquinha. E o apoio de mão para todos os passageiros. O cliente Toyota é fiel e dificilmente troca de marca. Mas você tem que ser fã, muito fã mesmo da Hilux, para não comprar a nova geração da Ford Ranger, que chegou às lojas no ano passado 100% modernizada. Se você for na loja conhecer e fazer o test drive, você fecha negócio na Ranger. A Ranger ganha da Hilux em todos os quesitos. É melhor e mais barata que a principal rival. Desde o lançamento da nova geração no ano passado, a Ranger já cresceu 40% nas vendas. Agora em janeiro, ela dobrou o número de vendas e já é a vice-líder, ficando atrás apenas da Hilux, que é a mais vendida da categoria de picapes médias. Atenção, informação importante para quem usa a picape, há trabalho. Atenção, o custo de posse da Ranger é até 20% mais baixo quando comparado com a Hilux. No longo prazo, a cada 200 mil quilômetros rodados, você pode ter uma economia aproximada de 100 mil reais. Atenção, vou repetir. A cada 200 mil quilômetros rodados, você tem uma economia estimada de 100 mil reais. Esse é ou não é um fator decisivo de compra. É mais econômica graças ao motor moderno 2.0 turbo diesel com injeção direta, tem pistão de alumínio, turbo de geometria variável, 4 cilindros, mas a correia é dentada, poderia ser já de corrente para você não ter custo lá na frente com manutenção. Esse motor 2.0 turbo entrega 170 cavalos de potência a 3.500 giros e tem um bom torque de 41.3 kgfm, já disponível em baixas rotações a 2.000 giros, ou seja, tem toda a força, toda a potência da nova Ranger nessa versão de entrada à sua disposição. Pela ficha técnica, ela entrega um 0 a 100 em 12 segundos, nada mal para uma picape desse porte. A velocidade máxima é cravada em 164 km por hora. Quando a gente fala que é a picape mais moderna da categoria, fica até meio vazio. O que é esse moderna? É só porque é a mais nova? Não. É porque a Ranger evoluiu em todos os quesitos, mudou 100% no visual e mudou também completamente na entrega, no conjunto mecânico. Você tem uma dirigibilidade de SUV, é a picape mais confortável da categoria ao volante, é a única, praticamente a única da categoria que não tem aquele efeito pula-pula. E se você pegar as versões mais caras, equipadas com motor V6, você vai ter ainda mais tecnologia e ainda mais conforto a bordo. As versões 2.0 da Ranger são equipadas com freio a disco só na dianteira, atrás é tambor. Mas de modo geral, as versões mais em conta da Ranger também se beneficiam de todos os avanços, de todas as melhorias implementadas pela engenharia da Ford e já atestadas globalmente a Ranger, que é um produto global vendido em praticamente todo o mundo. E essa que chega no Brasil é fabricada na Argentina, na fábrica de Pacheco. Vamos agora falar de consumo. Também é uma das mais econômicas da categoria, o que se reflete naquela economia do custo de posse no longo prazo. Rodando na cidade, a nova Ranger, nessa versão 2.0 XL, faz uma média de 10 km por litro. Na estrada, a média melhora vai para 11.5 km por litro. Lembrando que essa versão de entrada sai com a tração nas quatro rodas. Essa versão de entrada XL é voltada para trabalho, para empresa, para CNPJ, para aquela pessoa que faz conta e realmente busca custo-benefício. Mas dependendo do seu uso, da sua rotina no dia a dia, se você roda mais na cidade, talvez o mais indicado seja a segunda versão do catálogo, a XLS, que tem praticamente o mesmo preço dessa versão XL, só que é mais equipada, mais recheada, mas não tem a tração 4x4. Se você não precisa da tração nas quatro rodas, pega a segunda versão do catálogo, que sai recheada. E atenção, somente essa versão de entrada XL vai contar com o câmbio manual de seis marchas. Saindo do quebra-mola, 50 km por hora, rapidinho, 80. Quarta marcha, 90, 100 km por hora. Muito ágil, baixíssimo nível de vibração. Claro, é uma picape diesel, você vai sempre sentir um pouco, mas o nível de vibração na carroceria e no volante é baixo. E o mais importante é uma picape silenciosa. Nem no arranque, mesmo quando você pisa e exige do motor, você não tem aquele ronco alto dentro da cabine. Eu lembro que 10, 15 anos atrás as picapes pareciam um trator e hoje elas se transformaram em veículos muito confortáveis, principalmente os mais novos, como a Ranger, que entrega uma dirigibilidade fora da curva. Se você roda a maior parte do tempo na cidade, a Ranger é a melhor opção. Faz o test drive. Confortável, silenciosa, mais econômica, mais conectada. Você que gosta de tecnologia, fica esperto. A Ranger também tem o melhor nível de conectividade, não só no multimídia, mas também com as funções remotas através do aplicativo e as funções que são mais voltadas para aquela pessoa que gerencia a frota, que usa a picape no batente da empresa. E para encerrar o vídeo, eu quero deixar mais uma informação importante para você que é cliente, empresa, CNPJ, produtor rural. A Ford presta consultoria, treinamento e todo um atendimento para você que precisa transformar a picape para alguma aplicação específica, seja bombeiro, ambulância, polícia, prefeitura, governo. Independente da sua necessidade, a Ford não só vende a picape, como entrega todo o pós-venta completo. Por hoje é só, Gilzinha, fica por aqui. Olha o visual, olha o visu, olha o cenário, Maceió, Alagoas. Por hoje é só, gente, vou ficando por aqui. Você fica agora com aquele beijo super instalado. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma